Já virou o comportamento típico dos nossos dias. Crianças e principalmente adolescentes não largam o celular. Você usa muito as redes sociais? Uso. Você costuma acessar muito as redes sociais? Sim, sim, constantemente. A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, a CEPREV, lançou a campanha Internet com Responsa. A intenção é alertar os pais sobre o uso indiscriminado da internet pelos filhos. Um dos objetivos da campanha é publicar uma dica uma vez por dia nas redes sociais orientando os pais sobre como criar um ambiente seguro para as crianças e adolescentes quando elas acessarem a internet. A campanha está sendo veiculada por meio do Instagram e do Facebook. O acesso pode ser feito através de cprev.alagoas nas duas redes sociais. É necessário que os pais estejam atentos ao conteúdo da internet. A internet, ela tanto, ela traz um ambiente positivo, né? Você pode ter acesso a coisas positivas como também você pode ter acesso a um mundo totalmente negativo. A questão do abuso sexual, você pode ter alguém por trás ali se passando por uma criança, por um adolescente, por um jovem que tem aqueles mesmos gostos, que falam aquela linguagem, mas que por trás tem todo um crime, né? Tem a exploração sexual, vazamento de fotos, enfim, tem vários crimes contra criança e adolescente dentro da internet. A CEPREV também realiza palestras com pais, educadores, assistentes sociais e psicólogos com uso de material educativo. Estaremos fazendo um seminário no final do mês aqui em Maceió para atingir a região do litoral sul, a metropolitana, litoral sul, norte e zona da mata, que são os municípios mais próximos da capital. Faremos um no dia 19, em Limoeiro de Anadia, com a região do Agreste, e o outro no dia 22, em Piranhas, que daí a gente atende a região do Médio Sertão e Alto Sertão.